Olá galera do YouTube, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a curva RIA-A. O que é o sinal RIA-A? O sinal RIA-A é nada mais do que nada menos o inverso da curva do vinil. Ou seja, o vinil quando é gravado na gravadora, prensado, ele é gravado no formato RIA-A sem grave. Ou seja, você corta tudo grave e aumenta os agudos até o máximo. Pra que? Os sucos do vinil fiquem estreitos. Porque se gravássemos normal com grave, os sucos do vinil ficariam todos largos e não caberiam mais que duas músicas num disco de vinil. Quando você compra o equipamento com a entrada fono, o que a entrada fono vai fazer? Vai fazer o inverso. Ela vai atenuar os agudos do vinil e vai levantar, aumentar mais os graves. Mas veja bem gente, a frequência perdida na gravadora, jamais você vai conseguir recuperar com qualquer outro equipamento. E esse negócio que muita gente diz por aí que o vinil não se pode descaracterizar, não se pode mexer, não se pode trabalhar, pra não ferir o som originalmente, gente, não vai nessa onda não. A pessoa que fala isso aí, ela não entende nada de qualidade de áudio, pois quem tem um ouvido muito bom percebe que o som está escondido. Quando você faz o inverso da curva RIA-A, o som aos agudos fica escondido, alguns instrumentos você não ouve. Claro, você tem que trabalhar com muito cuidado, porque um erro, um deslize que você faça, o som sai totalmente horrível. Você distorce nos agudos da voz, você distorce alguma harmônica, então tem que equalizar com cautela, com muita paciência, pra que saia perfeito. O que você vai fazer na equalização? Você vai trazer de volta os instrumentos que estão escondidos na música. Tem muito vinil que não se ouve contrabaixo, então você vai procurar o contrabaixo na frequência certa e vai trazê-lo de volta. Tem muitos LPs que você não ouve os agudos, tinidos, gostosos da percussão, você vai trazer a percussão de volta. Então você tem que trabalhar o áudio sim. Quem gosta de qualidade tem que trabalhar o áudio, porque o vinil sozinho não tem qualidade suficiente pra dizer característica de um áudio original. Não é. Pode até ser depois que você trabalhar ele com cautela, com paciência. Aí sim você pode dizer que o som está originalmente como foi gravado na gravadora. Então, se uma pessoa contestar esse vídeo é porque não entende nada de áudio, não tem ouvido audiófilo como eu tenho, eu trabalho com vinil desde os 11 anos de idade, o vinil, por si certo, é o som original. Se o som é original, o que você tem que ouvir? Tem que ouvir todos os instrumentos. Por isso que deve-se trabalhar o disco de vinil. Como eu expliquei no início, é cortado todas as frequências graves e aumentado os agudos, para fazer a prensagem do vinil. Quando você conecta um tocadisco na entrada de tocadisco, na entrada fono, faz o inverso. Ela atenua os agudos, ou seja, ela baixa o agudo quase no 0 dB e levanta os graves. É um exagero enorme de grave, então esconde muitos instrumentos nesse exagero. Então você tem que tirar um pouco do grave, que é muito exagero demais, eu não sei para que é muito exagero assim. Mas, quem é um bom audiófilo vai entender certinho o que esse vídeo quer mostrar. Espero ter ajudado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho